DJ Usa aqui com mais brava Ae Felipe, bora replay Tô com saudade de sentar mais uma vela Ae Felipe, bora replay Tô com saudade de sentar mais uma vela Imagina o macho que o filho é da puta Imagina o macho que o filho é da puta Se tu me é gostoso, eu penso em frente Se tu me é gostoso, eu penso em frente Se tu me é gostoso, eu penso em frente Me machica, sou filha da puta Me machica, sou filha da puta Ae Felipe, bora replay Tô com saudade de sentar mais uma vela Se eu te digo dozinho, faz sucesso o canal Tudozinho Ae Felipe, bora replay Tô com saudade de sentar mais uma vela Ae Felipe, bora replay Tô com saudade de sentar mais uma vela Tô com saudade de sentar mais uma vela Imagina o macho que o filho é da puta Imagina o macho que o filho é da puta Se tu me é gostoso, eu penso em frente Se tu me é gostoso, eu penso em frente Se tu me é gostoso, eu penso em frente Me machica, sou filha da puta Me machica, sou filha da puta Me machica, sou filha da puta Ae Felipe, bora replay Tô com saudade de sentar mais uma vela Se eu te digo dozinho, faz sucesso o canal Tudozinho Sessora Sessora DJ e o Zach estão mais bravo Se você quiser